Comandante do Exército, General Tomás Paiva, determinou que a Força estude a viabilidade de conceder um auxílio emergencial para os militares afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul. Os estudos ainda estão em fase inicial para identificar quantos militares foram atingidos e o impacto orçamentário da medida. A expectativa é de que um relatório com os dados seja apresentado ao comandante nas próximas semanas. O Exército já possui uma portaria que estabelece as regras para concessão do auxílio emergencial financeiro para militares da ativa, reserva e reformados. O texto de 2022 permite o envio de recursos para custear despesas relacionadas à área de saúde e aquelas causadas por sinistro, a fim de restabelecer as condições mínimas financeiras e sociais. O valor máximo estabelecido pela portaria é de seis vezes o soldo do segundo tenente, montante que chega a R$ 44.940.